Por que há uma diferença entre o Hitler e o Stalin que precisa ser devidamente registrada? Ambos fuzilavam seus inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Lia os seus livros. Stalin era um grande ditador totalitário Ele acreditava que fora escolhido pela providência para transformar a sociedade e construir um mundo ideal O comunismo Para realizar esse projeto colossal, Stalin precisava destruir tudo para poder reconstruir Erradicar os privilégios, eliminar os traidores e se necessário até exterminar metade da população Por um ano e meio, ele colocou em prática um sistema científico de eliminação em massa Chamado de o Grande Expurgo Entre julho de 1937 e novembro de 1938 Ele mandou executar 800 mil russos 1.500 vítimas por dia, uma a cada 57 segundos A fome do começo dos anos 30, organizada por Stalin É a mais arrasadora de todas, sobretudo na Ucrânia Morrem de fome 5 milhões de seres humanos Pusemos à fome o nome Holodomor Palavra ucraniana que significa extermínio pela fome Enquanto os membros do Comitê Central, como Lenin, preferem Rolls Royces Stalin prefere carros americanos, como este Packard Manda construir 20 Datchas Estas moradias de luxo estão espalhadas por toda a Rússia Sente-se feliz nessas casas onde constantemente canta áreas de ópera Enquanto o povo morre de fome Stalin pesca trutas e lê desenfriadamente Stalin sempre mentiu, traiu e matou No seu mundo utópico forjou uma nova sociedade e um novo homem O homem vermelho Vermelho de revolução Vermelho de sangue Porque há uma diferença entre o Hitler e o Stalin Que precisa ser devidamente registrada Ambos fuzilavam seus inimigos Mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los Lia os seus livros Tchau Tchau